Faltou um pouco pra sair porrada aqui, cara. Tava pouco. Era assim, lidar com isso, um programa ao vivo e tudo mais. Um dia a Mara Maravilha foi participar do programa, eu tava com o olho muito vermelho, não era conjuntivite, mas eu tava com um problema no olho, não sabia o que era. Ela foi brincar. Olho vermelho, eu não sei o que é. Mas não era. Aí, ela passou por mim, ela foi fazer uma brincadeira com a torta e tal, ela meteu o dedo dentro do meu olho. No ar, ao vivo. Cara, eu fiquei tão perto da vida, no dia, na hora, que já não enxergava mais nada, né? Eu saí do ar e deixei o programa rolando. What?